fala pessoal aqui quem fala é olímpio você está no lpn play é isso mesmo é com mais um vídeo de crédito e ali no canal então bora lá né e rapaz logo que você triste na moral rapaz e o que é galera vamos conferir a foca abertura a mandar muito dança para aqui vamos conferir a foca em abertura do baú lendário que eu comprei na loja e ainda o baú do clã galera bora lá se tivermos nós tem bola de fogo cara aí aí bora lá senão o cara vai matar fornalha ali vai dar ruim ele deu o caráter a gente pra cacete mano bora lá então galera eu vou comprar na loja com vocês em um baú lendário em bauzinho do clã meu caraca mano margem nem quis tomar dano a deck de cabana né o bom que a fornalha vai dar cabo ali a gente tem que gastar alguma coisa aqui logo pra gente conseguir fazer o que lançar aquele bairro de golpes lá na cabana dele galera se liga só lá na cabaninha ele tem fornalha também já era deu dano pra cacete gostei gostei nem precisava com a valquíria meu querido ele vai vir com o corredor acerta o tronco acerta que burro em dar zero pra ele bom que vai dar baixa de gente né nossa seria com a tropa mano cê é louco cachoeira vai dar ruim aqui mano rai a sorte que matou irmão se não tivesse matado ele tinha dado merda mano ai ai essa fornalha aqui vem encher o saco mano só mais uma cabana se vai alterar o meu mineiro e que merda limba ai ai que merda em mano o que vai dar para uma moral ali né galera da moralzinha o era galera se a gente perder tá o importante fazer o que o cara vai gastar o tronco agora certeza que burro mano olha a torre da direita dele tomando olha lá a torre da direita dele não não deixa morrer não eu e as vias e as não deixa essa merda encostar não mano vai matar geral galera cê é louro dá bem que não acertou inscrito gigante ali na nossa torre meu rapaz fogo pra que dar foguetão pô nossa mano não vai dar tempo meu sai caramba é louco fiado tem foguete também nossa mané aí é tenso o bagulho vai 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 que dá por aí ligar sua bola de fogo só fazer o como com a horda agora lá já era esperar o descarregar a prima 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 vai meu filho matou o caceta mesmo irmão na moral em vai dar ruim isso aqui mano já era vão perder muita burrice do cara lá 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 deve ter barba de elite maluco essa fornalha vai ferrar com o esquema não vai empatar essa partida aqui galera tem nem jeito a fornalha atrapalhou muito nosso décimo e aí a fornalha atrapalhar demais mano o cara tinha foguetão ainda o barrilzinho lá deu bastante dano até razoável ai ai troncão gangue né se não já vi a sacanagem que dá nossa conta tropa da gente sabia que a gente vai conseguir levar a ave se encostar já era puta merda mano acredito isso a gente vai perder ainda é isso mesmo nossa perdemos a galera se é louco teve nem jeito mano original meu mas esse foguetão atrapalhou muito galera então vamos nessa né conferir a foca e abertura aí de dois baús galera eu era metrô chão você dá risada vamos ver esse retardado aqui de onde queria vamos ver vamos ver onde que é retardado deixa eu ver cadê 4041 cabaço a lá onde é que de cabana o outro cabação quatro mil também leve 11 corredor 9 ainda então vamos nessa né galera bagulho é doido né bolsito outro clã né 1620 de ouro 3 esqueletinhos que ele 17 bombardeiro caraca meu o rapaz 18 zap quase bug ali meu cê é louco 85 arqueirinhas em safada gang de goblins quase buga 17 gang de goblins 27 valquírias whatever não vai vir lendário só para variar em rapaz que merda 3 furia mano não sei porque eu ganho essa bosta dessa furia aqui galera é tenso bagulha meu cê é louco o bolsinho lindar em galera o bagulho é doido em meu rapaz quinta gema pro saco em vão ver quem é que vem vão ver vamos ver quem é que vem nessa merda nossa dragão infernal mano nossa mané foi meu na moral que viagem galera dragão infernal rapaz aí é tenso bagulho em aqui mano que merda mano se liga só minhas lendárias galera meu deus do céu berg aí o que eu queria ganhar era quem mag elétrico né fio caraca mano se liga só galera minhas lendárias ai ai o spark eu não coloco 12 nem cemitério em dragão nem lá na hora porque eu não uso no deck galera entendeu se bem que seria bom ganhar uma noite de gelo a minha bruxa sombria leva 2 porque eu ganhei ela no baú da coroa e eu comprei ela na loja uma vez também naquela época tava o pé pra caramba ganhei 300 troféus com ela tava boa zona quando eu comprei ela e puta merda tava o pepaprela bom então é isso galera espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixe um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima galera valeu e falou